Amigos do Portal Jota C24 horas, estamos de volta à Gerência Regional de Educação, a décima greve de Floriano, com a professora Neuza Passos, ela que é gerente, e fala da volta às aulas normalidades nas escolas do Estado, especialmente na regional de Floriano, após o CINTE declarar fim de greve no Estado. Professora, bom dia. Bom dia. É com imenso prazer que a gente comunica à sociedade e à comunidade que as escolas estaduais da décima greve, como de todo o Estado, voltaram à normalidade. Todas as escolas estão atendendo 100% aos alunos, os professores presentes, professores capacitados, professores estão empenhados, estão com saudade dos alunos, como os alunos também estão com saudade dos professores, que é o ambiente que eles mais gostam e é o lugar deles, né? É o ambiente escolar. Professora, agora a reposição dessas aulas, como é que está sendo feito para preparar um novo calendário para que possam ser desenvolvidos junto às escolas da regional? O nosso coordenador de gestão e inspeção, que é o Raimundo Falcão, se encontra hoje em Teresina, junto com a equipe da SEDUC, refazendo esse calendário. Após a sua volta, que a gente vai ter uma posição. Mesmo que as perdas foram grandes, ou tem como recuperar? É... E aí Obrigado.